O homem que está da glória, amém? Vamos levar a soma com esta canção Em louvores, levantamos nossas mãos Te adoramos ao Senhor, te brindas de honra Em louvores, levantamos nossas mãos Te adoramos ao Senhor, porque grande és teu Todas as minhas pazes são Não há outro igual a ti, não há um ar Não há outro igual a ti, porque grande és teu Todas as minhas pazes são Não há outro igual a ti, não há um ar Não há outro igual a ti, porque grande és teu Em louvores, levantamos nossas mãos Te adoramos ao Senhor, te brindas de honra Em louvores, levantamos nossas mãos Te adoramos ao Senhor, te brindas de honra Todas as minhas pazes são Não há outro igual a ti, não há um ar 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 Se, se no Se, se no Se, se Se, se no Se no Se no Senhor Senhor Jesus Aleluia Deus é o Senhor das nossas vidas, amém? Amém Amém